Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre um assunto meio genérico tem a ver com investimentos, tem a ver sobre a geração de renda sobre a renda extra sobre educação financeira no geral que é quanto dinheiro você precisa para iniciar um canal no YouTube por incrível que pareça já me perguntaram isso e eu vou vir responder aqui para vocês basicamente você não precisa de dinheiro nenhum para começar o seu canal no YouTube você pode começar com os recursos que você tem e é claro, ao longo do tempo o teu canal vai monetizando você vai ganhando dinheiro você pode reinvestir nesse dinheiro em algumas coisas que melhorem por exemplo, eu mesmo hoje tenho esse tripé com esse ring light mas no começo eu não tinha eu usava um tripézinho comum e antes de ter um tripézinho comum eu apoiava o celular em alguma coisa e gravava eu não uso microfone até hoje eu uso microfone do celular mas se você quiser comprar um microfone Bluetooth pode ser uma boa aquisição o seu celular também você pode começar com o celular que você tem ah, mas eu tenho Samsung Pocket não sei o que não sei, difícil? dá para começar? dá para começar de preferência pose o seu celular e usa a câmera traseira porque a qualidade da câmera traseira é muito melhor do que a qualidade que a câmera dianteira então às vezes a câmera dianteira você tira uma selfie e não fica tão legal mas a sua câmera traseira às vezes é melhor e basicamente você vai estar usando um serviço do Google você vai precisar de uma conta do Google que é um Gmail então você vai criar um Gmail vai entrar ali no YouTube vai criar o seu canal se o pessoal estiver interessado eu posso até gravar um vídeo sobre isso mas não é muito o foco do canal como criar canais no YouTube tem canais especializados só nisso mas é uma forma de gerar uma renda extra uma renda passiva sim hoje o meu canal está com 5 mil e poucos inscritos eu tenho tentado manter uma constância de postagem eu sei que eu falho algumas semanas quem segue aí o canal mas eu tento postar aí pelo menos duas, três vezes por semana algum vídeo para o canal não ficar abandonado aqui e para vocês terem conteúdo e também tem o timing né a gente vai estar falando de alguma coisa o meu canal tem mês que dá 15 tem mês que dá 20 tem mês que dá 25 dólares então eu tiro uma média aí de 100, 120, 150 reais por mês desse canal aí você fala ah, não é nada não é tanto dinheiro primeiro o canal pode expandir ele está crescendo todo dia entra um novo inscrito pelo menos um, dois inscritos entram todos os dias quanto mais vídeo você tem mais conteúdo você tem no seu canal mais gente vai entrar eu tenho um vídeo que eu fiz há 4, 5 anos atrás além de ser uma forma de memorabilha sua de ser uma forma de você guardar suas lembranças tem mais uma forma de você compartilhar o seu conhecimento eu tenho um vídeo lá que um dos meus primeiros vídeos do canal que eu falava sobre o Peugeot 216 esse vídeo está com mais de 100 mil visualizações então é bem legal isso e é uma coisa nova que você pode aprender uma habilidade nova que você pode ter de falar em frente a uma câmera de criar conteúdo depois uma habilidade de gravar vídeo uma certa habilidade com edição de imagem ali para criar suas capas então são algumas skills pessoais que é legal você ter também então com certeza criar um canal no YouTube vale a pena tanto pela grana da monetização do YouTube que você vai receber quanto para fins pessoais seus como crescimento, como desenvolvimento pessoal como eu falei você vai precisar lógico de uma conexão na internet mas se você está vendo esse vídeo com certeza uma conexão na internet você já tem né ah mas a minha internet é lenta demora um dia para subir um vídeo beleza deixa lá no computador subir no vídeo vai tomar um café vai lavar uma louça vai fazer qualquer coisa vai tomar um banho e deixa lá teu vídeo subindo por mais que a sua internet seja lenta ah mas eu só tenho 3G é um pouquinho complicado mas mesmo assim dá para você subir um vídeo ou outro às vezes você vai na casa de um amigo de um parente você grava em casa e dita em casa e depois só vai lá subir o vídeo para o YouTube efetivamente né então eu acho que você não precisa muito para começar o seu canal mas do que eu falo no YouTube sobre o que eu falo fala de alguma coisa algum assunto que você tenha domínio alguma coisa que você seja bom ah Iago eu sei tocar violão faz um canal ensinando a tocar violão ah eu sei cozinhar muito bem faz um canal ensinando a cozinhar muito bem ah eu sei arrumar computador faz um canal ensinando a arrumar computador você pode fazer de qualquer habilidade sua de qualquer coisa que você ache interessante que agregue valor para as outras pessoas basicamente eu sempre tento ensinar alguma coisa passar alguma mensagem positiva em todos os vídeos que eu gravo então eu não gravo só por palhaçada eu não gravo só por gravar eu tento passar essa mensagem em todos os meus vídeos então também defino o foco do canal de vocês defino o que vocês querem e vamos para cima beleza? então é isso aí meus queridos muito obrigado ah para terminar aqui o vídeo ah eu estou fazendo o lançamento do meu curso de criptomoedas meu curso sobre criptoativos eu vou ensinar tudo que eu sei sobre esse mercado de criptomoedas e eu estou fazendo o pré-lançamento eu vou deixar aqui na descrição um Google Forms e quem preencher vai receber um desconto exclusivo beleza? valeu tchau 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 tchau